No passado dia 26 de outubro de 2013, teve início o Campeonato Nacional de Hockey Batins da 1ª Divisão e a Juventude de Viana teve o seu primeiro jogo com o Sporting Clube Portugal, mas sobre esse jogo, já lá vamos. Antes do encontro, a equipa da Juventude de Viana contou com a presença no pavilhão do Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e do vereador Vítor Lemos do Pelouro, do Desporto. Antes do jogo, a Juventude de Viana recebeu das mãos do Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, e do Presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, Fernando Claro, a taça que confirma que a Juventude de Viana foi campeã nacional da 2ª Divisão. De seguida, realizou-se o jogo Juventude de Viana Sporting Clube Portugal, onde a Juventude de Viana goleou o Sporting Clube Portugal por 5-2. Pela Juventude de Viana marcaram Luís Viana 2 golos, André Centeno 2 golos e Joel Coelho 1 golo. E pelo Sporting Clube Portugal, os 2 golos foram marcados por German Deitz. Final da jornada, a Juventude de Viana encontra-se em 5º lugar, com os mesmos pontos do 1º lugar que é ocupado pelo Futebol Clube Porto, seguido de Oliveirense, Benfica e Turquiel. Na próxima jornada, a Juventude de Viana coloca-se à Mielhada para defrontar o hockey local.